Talvez eu tenha uma alta imagem negativa sobre mim mesma, alguma coisa que eu não me aceito. O que eu faço para mudar? Aceitação. Aceita, porque aquilo que tu não aceita persiste na tua vida. E eu sei, eu sei que às vezes é muito desafiador aceitar algo que está nos incomodando. Mas não existe um outro remédio, uma outra situação. Porque a partir do momento que você aceita, acabou o ego. Então, aceite. Olha, eu aceito. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou mudar isso? Existe uma meditação que eu gosto muito de trabalhar, que é para trabalhar justamente isso, a alta imagem negativa. Que é para criar um novo estado de ser, ainda na personalidade. Não no ser espiritual, porque esse é um ser de pura luz, amor e poder interior. Mas enquanto a pessoa não consegue acessar esse poder interior, ela pode pensar através da meditação, elaborar um novo ser, como ela gostaria de ser, para começar a ir tirando o condicionamento que ela sofreu de uma alta imagem negativa. Então, ela começa através da meditação a trabalhar sentimentos de autoaceitação, alegria.